Neste episódio, conversaremos a respeito de mais uma expressão idiomática, to call off. Isso quer dizer, em português, o equivalente a cancelar. Reparem no exemplo. The marketing director had to call off the meeting due to a family emergency. O diretor de marketing teve de cancelar uma reunião devido a uma emergência familiar. Outro exemplo. The baseball game was called off because of a rainstorm. O jogo de beisebol foi cancelado por causa de uma tempestade. Tome bastante cuidado para não confundir o phrasal verb call off, que significa cancelar, com put off, com o significado de adiar. Their wedding was put off for a few weeks, not called off completely, Douglas told us. O casamento deles foi adiado por algumas semanas, não cancelado, Douglas nos contou. E lembre-se de assistir o nosso programa também no YouTube. É só digitar, o mundo fala e curtir. Nosso e-mail é esse que está na tela, idiomas.frb.br. Entre em contato e faça sua sugestão. Bye bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho